Olá amantes dos motores a diesel Estamos aqui com a nossa belíssima Mercedes Pessoal, eu trouxe esse carro lá do interior de São Paulo Lá de registro De registro até aqui dá uns 700 e poucos quilômetros E eu trouxe ele rebocado naquela carretinha Asa Delta Aquela carretinha que só pega a dianteira do carro E trouxe engarrado para trás da F1000 Pessoal, aquela carretinha força bastante a dianteira do carro Para andar para frente, sossegado Mas se você precisar dar ré, você força bastante a dianteira do carro Então, quem for usar aquilo, tenta não dar ré Eu, porque quando eu cheguei de madrugada aqui Tive que colocar ela para dentro da garagem E no outro dia tive que sair de ré E entortei um lado da suspensão da Mercedes Ela tem regulagem, a cambagem saiu fora A cambagem ficou positiva Ela tem regulagem de cambagem Já vamos mostrar onde é que é Clarinha lá embaixo Essa bucha aqui, ó É excêntrica Então você pode girar a froncha O parafuso gira e regula Certo? Porém Mesmo com toda a regulagem ali Eu não conseguia Acertar a cambagem aqui Eu ia precisar do auxílio de um ciborgue Que muito Acho que todos os autocenters têm Cinegrafista Quantas oficinas nós procuramos hoje? Quantos autocenters nós procuramos hoje? Mais ou menos uns 15 É, por volta disso aí De 15 a 20 Ou seja, a cidade inteirinha Nós corremos a cidade inteirinha E desculpa o que eu vou falar agora, tá? Um carro desse aqui Ele distingue Mecânico de trocador de peça, tá? Ele separa Homens de meninos Né? E Pessoal Ninguém Disse que dava pra fazer Não, isso aí nós não fizemos Isso aí não tem jeito Isso aí Talvez fulano faça Aí você vai no fulano Talvez ciclano faça Ninguém O único que deu a Desculpa Menos esfarrapada Foi a de Pascual Nós temos equipamento para isso Mas o nosso equipamento Está quebrado E está no conserto O equipamento que faz esse tipo de serviço Bom Aí fomos obrigados a recorrer A melhor oficina da região Nós mesmos Com equipamento De última geração Aí Um baita investimento Que eu fiz aqui Com essa corrente Que é a minha corrente da girafa E o macaco da F1000 Beleza pessoal Acorrentamos ali E vamos entortando aqui Até conseguir A primeira tentativa Paramos Montamos de volta Não deu nível Estamos na segunda tentativa Então pessoal Tão simples Tão simples Tão simples A primeira tentativa Nós já corrigimos a metade Da cabagem Agora Na segunda tentativa Eu acredito que Já finaliza Isso aqui você pode fazer Em qualquer carro Uma corrente E o macaco no meio Você vai Corrigindo a cabagem Tão simples E olha que eu estava disposto A pagar bem isso aqui hoje Olha que os caras Falei para o cinegrafista Se o cara me pedisse Trezentos pau Para fazer isso aqui Eu pagava hoje Tá aí Medaço de cinegrafista Trezentos do nosso bolso Valeu rapaziada Tchau